O que eu tenho feito Tem algumas coisas que acontecem Que é você que tem que resolver Acho graça quantas vezes louca Você pede a cor e diz Pois sem querer Quantas vezes no seu cano em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carlinha, alma cheia Bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sou eu ainda de viver Tô morrendo de vontade de você Dois amantes, dois amantes Carlinha, alma cheia Carlinha, alma cheia Bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois amantes Dois amantes, dois irmãos Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Dois amantes, dois amantes, dois amantes Duas forças que se atraem Sou lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Tô morrendo de vontade de você